Pouquíssimos jogadores conseguiriam ganhar esse clutch, e é por isso que o Zayu foi duas vezes o melhor jogador do mundo. Essa é a ideia dele, talvez, tentar achar um bombsite da B para colocar C4 no solo, dá para imaginar, dá para sonhar. Com esse posicionamento da equipe da Fnatic, ele avançando pelo fora numa leitura excepcional, ele consegue sonhar com esse plant dentro da B. O Zayu plantou a C4, um V3, planta C4 dentro da B, agora se reposiciona já com os jogadores descendo o duto, ele faz a abertura da porta, por enquanto não vê ninguém, se esconde de novo ali dentro do bombsite, esperando o ataque dos oponentes, vê o primeiro adversário, arranca a cabeça, o segundo vem pela Dumbledore, ele fechou a porta, se reposicionou, pegou o segundo, sabe que o terceiro está na bomba, Zayu, parte para cima. Zayu! A Pocah foi cirúrgico a falar da Fúria nos donos da bala, eu assino embaixo. Eu vejo o time da Fúria hoje fora do Tier S, isso é óbvio para todo mundo, né, ela é uma surpresa, a Fúria pode voltar a chegar numa semifinal, mas desse jeito é uma surpresa, na minha opinião, e a Fúria, cara, ela não tem um map pull, velho, ela não tem map pull, esse é um ganho, não dá mais para discutir nem contra a HC, a Fúria não tem map pull, ela não tem map pull, ela não tem mapas fora a Vertigo e talvez a Mirage, mapas de segurança, assim, um time não dá para ele chegar tanto sem ter map pull, e aí por isso que o Gal coloca essa questão do overpass, porque a porra da Fúria não joga overpass nunca, e quando joga ganha, cara, tá ligado? Então, tipo assim, pô, você tem um map pull que tá, muita coisa não tá boa, tá ligado? E ainda você sempre é o cara que tira uma coisa que talvez esteja boa, é, fica um pouco complicado, cara, com toda a humildade fica um pouco complicado, velho. Gauleis nunca achou que veria o Ruxi fazer isso. Olha o Ruxi, cara. Olha o Ruxi, então, Ruxi, cara. Olha o Ruxi, velho, olha o Ruxi, velho. Olha o Ruxi, olha lá. Ele tá me de barra, Ruxi, cara. Você viu que, cara, olha lá, olha lá, ele tá falando o WTF, nem ele sabe o que tá acontecendo, Abucão, nem ele sabe. Ben anuncia a saída de PKL por motivos pessoais. Nex entrará no lugar dele e Biguzeira será o novo IGL do time. Eu vim aqui gravar esse vídeo pra dar uma notícia nem tão boa pra torcida, mas é uma notícia necessária que eu preciso dar. Eu tô dando uma pausa do competitivo, não sei por quanto tempo, não sei se vai durar um mês, não sei se vai durar dois meses. Tem um tempo já que eu venho passando por alguns problemas pessoais, problemas de família, problemas psicológicos, problemas fisicamente também. E é muito difícil você estar nessa vida de jogador de CS, principalmente, que você mora fora do país, que você fica longe da sua família, longe das pessoas que você ama mais. Então, tem um tempo que eu tenho pensado em tomar essa decisão de pegar um break, fazer meu psicólogo com mais calma, fisioterapia que eu preciso fazer, porque eu tenho alguns problemas na coluna também. Eu acho que é algo necessário, é algo que a PEN tá me apoiando. Os jogadores do meu time me apoiaram também nesse momento. Toda comissão do técnico também está do meu lado. E eu espero que todos vocês possam me apoiar também nesse momento e possam entender o meu lado. A Line Up agora fica com Biguzeira, Hardzão, Skulls, Zev e Nex. E a IHC segue surpreendendo o mundo. Após eliminarem a FURIA, eles vencem e eliminam a Cloud9 por 2x0. Destaque pra esse round insano do Blitz. Mas apesar disso, depois eles acabaram pegando a Faze e ficando pelo caminho da MK Tovitsa. O Apocão não esperava por isso. 8x7, como é que tá lá no outro game? 7x1? 7x1? 8x1? 10x1? Caraca, Outsiders! 13x1 e ainda morrendo 2! 14x1, NIP! Esse mapa tá muito ério, né? A Vertigo tá muito ério! Fê falou na live o porquê ele não joga Valorant. Pode nada que é, mano, muita mentirada, sacou? Esse filme é muito mentiroso e tal. Valorant, por exemplo, um jogo que é um jogo mentiroso. Agora o CS, não, pô. Tem algumas coisas no jogo que é mentiroso? Até tem, né? Pô, você toma 3x de AK no peito e tá vivo ainda, né? Mas é um pouco mais perto da realidade, né? Tarkov não, mas é jogo de idiota da... Mano, olha essa aula do SKS de como ganhar um clutch sem efetuar um disparo. Mercado porta comendo de Operator e streifou por não virando sua destra. Virando sua canhota. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Nossa, no volante. Nossa, no volante, não. Não, 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 não. Não, no volante não pode, mano. No volante não pode, mano. O cara ganhou o clã do meu G27, mano. Na loja do Play 2, se toma. Então por hoje é isso, clã. Fica aí agora com o Fragmove de hoje e não esquece o like. e não esquece o Fragmove de hoje e não esquece o Fragmove de hoje. e não esquece o Fragmove de hoje e não esquece o Fragmove de hoje e não esquece o Fragmove de hoje. E o Fragmove de hoje e o Fragmove de hoje. Fragmove de hoje e não esquece o Fragmove de hoje e não esquece o Fragmove de hoje. Fragmove de hoje e não esquece o Fragmove de hoje e não esquece o Fragmove de hoje. Fragmove… Frag de hoje e acho que é portão meio o Fragmove de hoje. Fragmove de hoje... Tchau, tchau.